Sejam todos bem-vindos a este evento promovido pela Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito desta Casa de Leis, cujo tema é a regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras de bebidas. Para a abertura deste evento, com a palavra o presidente da audiência, o vereador policial Madril. Sejam todos bem-vindos a este evento promovido pela Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito desta Casa de Leis. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Madril, acho que é sempre importante a gente estar conversando e debatendo assuntos dessa relevância. No caso específico das distribuidoras de bebidas, que é o tema e a pauta aqui da nossa audiência, a gente tem algumas colocações com relação principalmente ao nosso código de postura. Com relação a alguma situação que nós já estamos estudando, inclusive com o prefeito, com relação ao procedimento de horário elastecido, inclusive para outras atividades e outras empresas que pleiteiam, e tem nos demandado com relação à possibilidade de elastecer o horário após as uma hora da manhã. E a gente já chegou a fazer um estudo e trabalhar e propor a apreciação lá do prefeito Paranhos, e justamente ele pediu para a gente aguardar um pouquinho, justamente por conta dessa situação específica das distribuidoras de bebidas. Então, é uma preocupação nossa, nós estamos estudando, e eu acho que é muito salutar essa audiência, até porque, a partir daqui, a gente pode até construir essa regulamentação de uma forma assim com a participação popular. A gente sempre trabalha, talvez, atendendo o que a cidade, o que a população de Cascavel precisa. Eu gostaria que o plenário estivesse cheio, que realmente, talvez, os comerciantes tivessem intuito com esse objetivo, talvez, que a gente conseguisse ter um objetivo aqui de estender esses horários de funcionamento do trabalho de vocês. Provavelmente, eu não tenho mais palavras, gostaria de deixar o meu posicionamento. Cascavel é uma cidade, onde a gente diz que é a capital do oeste, uma cidade grande, e a gente não pode, hoje, punir o empresário que recolhe seus impostos, talvez por causa de algumas badernas, de alguém que vai para a rua e deixa lixo, e deixa a sujeira. Sou de acordo que o comerciante, que ele tenha condições, que ele trabalhe em um horário ilimitado. A gente precisa avançar para que Cascavel se torne realmente uma cidade grande em todos os aspectos. Então, gostaria, assim, de deixar o meu apoio, principalmente aquele comerciante, que é regular, que recolhe, que tem seus funcionários, que paga os seus tributos. Então, gostaria de saudar vocês, sejam bem-vindos, e que a gente saia daqui com um avanço nesse tema, que a gente consiga ajudar, principalmente, os empresários que recolhem, que pagam seus impostos e que geram serviço na cidade de Cascavel. Obrigado, presidente. Meu nome é Beatriz, sou diretora de Vigilância em Saúde, e, nesse momento, eu estou representando a Vigilância Sanitária. A partir agora, desse ano de 2017, com a aprovação do decreto da classificação de risco da Vigilância Sanitária, da priorização, a distribuidora de bebidas é classificada como baixo risco para a Vigilância Sanitária. Ou seja, ela não precisa ser inspecionada antes da abertura, e sim, no decorrer do ano dessa abertura do Alvará, é realizada a inspeção. Então, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa bastante inteligente para que a gente chegue em um consenso, chegue em um denominador comum, assim podendo-se dizer, e que a gente possa estabelecer regras para isso. Porque nós, da Secretaria de Meio Ambiente, nós só vamos nos manifestar naquilo que a lei prevê. Essa conversa com relação ao poder público e empresariado, ela tem que acontecer para quê? Para que as coisas funcionem dentro da lei e de uma forma perfeita. A nossa Constituição garante a livre iniciativa e o livre comércio. Tudo que não é proibido pelas leis nacionais é permitida ao legislador local, quando legisla no interesse local, fazer as restrições, inclusive sobre essas perspectivas das posturas, das normas tributárias locais e tudo mais. Então, esse é sempre um ambiente de tensão, a conjugação do interesse local com o livre comércio. E aqui eu deixo para se refletir também o que foi denominado o caso Havan, já aconteceu aqui em Cascavel no passado, a respeito da abertura do estabelecimento comercial em dias não úteis, foi judicializado, e esse mesmo empreendimento enfrenta esse tipo de situação em outros estados da federação. Então, sobre isso, há pronunciamentos do judiciário. Ou seja, até quanto e como se pode restringir o livre comércio. O doutor Luciano até trouxe para nós sobre a questão da Câmara de Vereadores, que faz as leis, enfim. Mas as pessoas que estão desse lado aqui, nós somos meros instrumentos de fazer a vontade da população. E dizer, olha, aqui não pode, aqui pode. Então, nesse sentido, quando a gente fala em regulamentar, a participação popular não é opcional, ela é obrigatória. Nós temos que escutar a população para que a gente crie as leis. Nós temos que entender o que está acontecendo na sociedade para que a gente tenha aqui o reflexo da sociedade, a rede regulamente isso. Nós não podemos nos antever e criar alguma coisa para que vá acontecer no futuro, enfim. Na minha opinião, o comércio se autorregula. Se tiver gente que vai comprar seis horas da manhã picolé, que a loja de picolé fique aberta. E a loja de bebidas, e a loja de qualquer coisa, fique aberta no horário que for. Então, o problema é o horário de funcionamento da loja de bebidas? Não, não é. O problema é que a pessoa não vai beber em casa, a pessoa vai beber na rua. E daí o problema é a loja que vende ou a pessoa que não sabe consumir e a fiscalização que não é feita? Eu, enquanto empresário e líder empresarial presidente do CINDI Lojas, eu defendo realmente a livre iniciativa. E que realmente a gente consiga ter essa extensão dos horários. Não é por causa que a distribuidora de bebidas está aberta até meia-noite que a pessoa vai beber mais ou menos. Se ela quer beber, ela já comprou antecipadamente, ela está com o produto em casa. O que nós temos que ter é o cuidado nas ruas. Acho que essa situação de badernas, de bagunça, a ampliação da fiscalização nesses espaços públicos, nas praças e nas avenidas, eu acho que isso cabe uma ampla discussão e cabe aí uma reflexão que eu acho que tem que ser feita uma abordagem mais efetiva. Mas quanto aos horários, eu acho que a gente tem que trabalhar normalmente com cada um, cada empresário dentro da sua necessidade, dentro da sua conveniência, respeitando as questões trabalhísticas. Acho que o país está em um momento difícil, uma grande quantidade de desempregados. Então, uma busca de geração de novos empregos. As mudanças trabalhistas estão aí nos oportunizando a contratação de mão de obras em horários diferentes, que a gente possa estar se adequando dentro das nossas empresas. Então, acho que seria um retrocesso a gente estar proibindo o trabalho. Acho que nós temos que cuidar com baderna, com algazarras, cuidar dos espaços públicos, respeitar as vizinhanças. Isso é uma preocupação de todo comerciante. Acho que ninguém de nós quer ser incômodo com relação à comunidade. Pelo contrário, nós queremos estar sempre em conjunto, inseridos com os nossos moradores, com nossos clientes, buscando, então, alternativas para melhorar essa relação. Ressalto que, nessa problemática, atualmente, um grande percentual das nossas ocorrências atendidas tem relação direta com o envolvimento de pessoas sob o efeito de álcool e drogas listas, como o próprio promotor comentou antes. Nessas ocorrências, existe uma problemática muito grande em relação ao trabalho do militar que está envolvido na ocorrência. Algumas ações precisam acontecer. Principalmente, eu entendo que o diálogo é o melhor caminho. Eu faço palestras sobre o problema da bebida alcoólica, tive um pai alcoólatra e tenho uma grande preocupação e já pude recuperar muitas pessoas, tanto a questão da bebida alcoólica quanto a questão do cigarro. Porém, não sou contra o trabalho incansável, árduo e difícil dos empresários cascavelenses. Então, senhores empresários, eu acho que esse debate é importante, ele é salutar para ambas as partes. Para nós darmos uma resposta às pessoas que nos cobram, para que vocês possam também observar se vocês estão cumprindo com as regras, com as leis. A posição desses comerciantes é a seguinte, que, na verdade, eles geram empregos diretos, indiretos. Na sua grande maioria, são cumpridores das leis. Eles respeitam o horário estabelecido pela prefeitura, respeitam a questão de não disponibilizar o consumo no local, alertar aqueles consumidores que estão ali e consomem bebida alcoólica. Como já foi colocado, a cidade está avançando, o progresso é iminente, e os comerciantes, de uma maneira geral, eles precisam sobreviver. E qualquer restrição ao horário de funcionamento, de certa forma, ele inviabiliza muitos negócios. A questão da bebida alcoólica, ela é muito mais de saúde pública e de cultura do que qualquer outra coisa. e responsabilizar aquele comerciante que faz a distribuição de bebida pelas badernas que ocorrem na rua, pelos acidentes, é bastante ilógico. Até porque ninguém está esperando ser legalizada a droga para usar a droga. Então, quem tem essa cultura de consumo de bebida alcoólica, ele vai conseguir essa bebida em outro local, vai conseguir ela num posto de combustível que está aberto, num mercado, vai entrar numa balada, vai consumir a bebida, vai sair na rua, vai causar acidente. Então, isso não pode, essas questões de ordem pública e de saúde pública, não podem afetar a vida do comerciante em si. Porque ele está praticando a lei, está vivendo ali a situação de ficar preocupado em ser responsabilizado por alguma baderna, por ser responsabilizado pelo lixo que se acumula no local. A maioria, acredito que, em conversa com eles, me falaram que procuram sempre fazer a limpeza ao redor do estabelecimento. Esse alerta, essa necessidade de segurança pública, ela tem que ser uma conscientização geral. porque banir essa atividade de comercialização ou restringir ela simplesmente é uma medida paliativa que não resolve nenhum problema. A gente, na verdade, só quer o direito de trabalhar. A questão da geração de empregos, a questão dos impostos que as lojas de conveniência hoje geram, acho que tem que levar bastante em conta. Nós sabemos que algumas coisas acontecem que são negativas, que é a questão do lixo, a questão do som alto. Mas, como eu estava falando ali com o pessoal da imprensa agora, isso é muito mais cultural. Porque eu moro aqui em Cascavel há 25 anos. E, se a gente começar a pontuar essa questão dos bobódomos, ela já teve uma circulação e um rodízio de vários lugares. Já passou pelo lago que não tem loja de conveniência. Já passou pela Minas Gerais, já passou pela Avenida Brasil, já veio aqui para a Praça da Bíblia, já foi para o aeroporto. Na minha opinião, o que falta mesmo é uma conscientização e educação. De repente, uma campanha em conjunto com lojas de conveniência, governo municipal, mas uma campanha que seja duradoura, uma campanha que seja de vários anos, vários meses, não uma campanha temporária. Porque é o seguinte, os jovens de hoje são os empresários de amanhã. E não tem diferença o jovem ou colizado no volante ou o empresário. É a mesma coisa, eles estão no risco de acidente, é a mesma coisa. Então, eu acho que, de repente, a questão educativa vai nos ajudar bastante na questão do lixo e da bebida. Nós estamos aqui com a Cleide Mara, ela vai continuar na audiência durante todo o período para esclarecer algumas dúvidas pontuais com relação a toda a questão técnica e a questão de documentação, enfim, do processo de Alvará. Mas, antes disso, Madri, eu gostaria de, como cidadão, na realidade, não como secretário agora de finanças, tecer alguns comentários com relação a tudo isso que a gente ouviu e eu acho que é salutar, participação popular. Então, como cidadão, gostaria de dizer que eu sou muito favorável à economia de mercado, a livre iniciativa, eu acho que nós estamos avançando, o Cascavel é uma cidade, é uma metrópole, é uma referência e não tem como a gente, às vezes, engessar ou burocratizar o processo, porque você vai na contramão de tudo que vem aí em relação à evolução de todo o processo da atividade econômica e social. E a audiência também, eu acho que ela é no sentido, a audiência pública aqui proposta pelo vereador Madril, é mais no sentido de trabalhar também o segundo momento, uma coisa é esse horário que já está definido no código de postura, uma outra é um elastecimento desse horário que é uma proposição, que é uma demanda não só da atividade de distribuição de bebidas, mas de uma série de outras atividades, aquele que eu comentei no começo da minha fala, que é uma minuta que já está sendo estudada, inclusive, pelo prefeito Paranhos. Pessoal, o interesse tanto da Comissão de Segurança quanto de toda a Câmara Municipal é a gente chegar num consenso onde a população de Cascavel e os comerciantes eles consigam chegar num comum acordo. Já se manifestei anteriormente que a gente não pode, talvez, culpar os comerciantes pelas badernas, pelos acontecidos na cidade. Eu tenho recebido sempre, a gente recebe como vereador, eu sei que é mais como policial madrilo que ele já atua nessa área, reclamações, não, eu nunca recebi talvez uma reclamação, vou falar aqui da capitão Bebidas ali, que é o que está aqui vizinho da Câmara, eu nunca recebi reclamações do distribuidor de bebidas, e sim dos comércios, não vou falar o nome aqui, mas ali na Pio 12 com a Avenida Brasil, ali embaixo com a Paraná, a gente recebe reclamações, às vezes, pessoas procurando a gente no WhatsApp ou às três horas da manhã da baderna que está ali do som alto. Então, assim, eu acho que tem que haver um consenso, talvez, estava aqui o secretário, claro que se for estender esse horário vai precisar de um projeto de lei, aí cabe à Câmara de Vereadores, e por isso essa audiência para a gente entender a necessidade do comerciante e o que a gente pode oferecer para vocês e o que impacto isso vai trazer para a população, tanto para o poder público que vai ter que fiscalizar e talvez atuar nessa repreensão dos transtornos que vai causar para o restante da população. Nós liberamos a licença para funcionamento para o estabelecimento, não para o uso do espaço externo. tem um artigo do Código de Posturas que fala que a manutenção do sossego da área externa em frente ao estabelecimento é responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Em frente ou nas proximidades do estabelecimento é do proprietário, mas ele não estabelece o perímetro, não, não estabelece. Teria que reglamentar. Eu como vereador até conversando com o Anderson por ser polícia militar e o tipo de serviço que eu sempre fiz que foi seguir a lei tem pessoas que acham que a gente vira vereador vira um ditador o que é fazer coisas que não estão coerentes com a lei por isso que a gente chama todas as pessoas da secretaria chama promotor chama juiz a gente tem que trabalhar sempre pautado na lei e todo comerciante que tiver pautado na lei quando chegar um fiscal chegar alguma pessoa você não vai depender de um favor da pessoa porque você está trabalhando regulamentado e quando a gente trabalha certo e está coerente com a lei a gente não precisa ficar pedindo favor e nem andar de cabeça abaixo esse é o meu pensamento. Pessoal, se não tem mais nenhuma questão gostaria de agradecer a presença de todos e o encaminhamento que a gente anteriormente já tinha deduzido em tomar se o pessoal que estão na mesa não se opor ou tiver mais alguma ideia é oficializar os estabelecimentos e distribuidores de bebidas a cumprir a legislação municipal bem como o código de postura do município esse seria o encaminhamento dessa audiência que eu acho que seria o mais sensato se ninguém tiver alguma outra ideia alguma proposição se todo mundo concordar ficam sentados se alguém discordar desse encaminhamento fica de pé então o encaminhamento foi aceito então por isso já agradeço a presença de todos o pessoal que estão na mesa que só esperar para assinar o papel da audiência pública e dou por encerrado essa audiência pública e agradeço a presença de todos que vieram hoje aqui e aí e aí e aí Obrigado.